Salve turma, sejam bem-vindos ao CTJ TV, vim trazer hoje a análise do resultado da luta da disputa do cinturão dos pesos galos entre José Aldo e Peter Ian, que aconteceu ontem no UFC 251. Antes de começarmos o vídeo, queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal e fortalecer essa ideia que está começando agora. Infelizmente, não deu para o brasileiro, não deu para o campeão do povo, ele não conseguiu trazer esse cinturão para o Brasil. Se você me perguntar se eu achei a luta da atuação do Aldo decepcionante, eu achei que o Aldo não trouxe o que a gente esperava, eu vou dizer que não. O Aldo sim, ele trouxe o que a gente esperava dele, ele fez uma boa luta, porém, o Peter Ian se mostrou ser o melhor lutador do que José Aldo. O Aldo ele trouxe ontem, ele começou a luta pilhado, dentro da luta, ligado, aquele José Aldo de movimentação que a gente está acostumado a ver. Ele fez um primeiro round muito bom, ele trouxe ao seu jogo uma coisa que a gente estava questionando, que muitos perguntavam cadê os low kicks do Aldo, cadê os low kicks do Aldo? E ele trouxe ontem. Ele conseguiu encaixar bons low kicks no Peter Ian, que forçou até durante a luta o Peter Ian a trocar de base, ele falou isso em entrevista após luta, que ele sentiu a perna e foi necessário trocar de base, o que engrandece mais ainda a vitória do Peter Ian, mostrando que ele é um ambidestro clássico. Ele sabe jogar nas duas bases e sabe ser perigoso com os dois braços. Então, o Aldo veio fazendo essa luta, fez uma boa luta, fez o primeiro round e estava vindo fazendo o primeiro round bom, só que aquele no aumento da queda, ele tentou um aumento no final do round ali, ele tentou um aumento na queda, caiu numa posição ruim, o Peter Ian por cima conseguiu encaixar um golpe forte na sua linha de cintura. Eu achei que a luta talvez fosse acabar por ali, mas o Aldo se recuperou. O Aldo veio para o segundo round bem e venceu o segundo round. Ali no segundo round eu achei que o Aldo tinha achado o caminho das pedras, eu achei que o Aldo tinha achado o caminho à distância do Peter Ian, ele veio trabalhando bem a linha de cintura do Peter Ian, encaixando, ele chegou a dar uma blitz no Peter Ian, na grade ali, sentiu, o Peter Ian se retraiu, eu achei que o Aldo quase conseguiu um caminho de um nocaute ali. Porém, o Peter Ian após entrevista falou que estava deixando o Aldo largar o que tinha e estava esperando a chegada do cansaço do Aldo e foi o que aconteceu. Nas lutas anteriores, o Aldo vinha mostrando isso, uma queda de rendimento nos últimos rounds, porém ele estava sempre lá, apesar das quedas nas defesas de cinturões dele, ele estava lá sempre no quinto round, apesar do rendimento menor, estava lá. Porém, ontem não. Ontem, no quinto round, que era um round decisivo ali na luta, para muitos, alguns especialistas estavam dois a dois de round e o quinto round era muito importante, o Aldo não veio para o quinto round, o Aldo, o Aldo, o quinto round, ele veio para sobreviver, já não estava, ele já não tinha mais efetividade nos seus golpes, já não estava buscando a vitória, estava ali mais se movimentando para sobreviver o quinto round e o Peter Ian caçou ele, caçou ele, encaixou uma boa sequência de golpes, levou o Aldo para o chão, ele sofreu um knockdown, caiu no chão e conseguiu um nocaute técnico. Fico triste porque estava torcendo para o Aldo, estava torcendo, acreditava sim na vitória dele, mas porém o Peter Ian ontem bateu o martelo e mostrou ser um lutador de primeira linha, merecedor desse cinturão, bateu o martelo e mostrou que está pronto para defender esse cinturão com qualquer que seja, qualquer lutador que seja. Então o Aldo vai ter que pegar os lutadores menos ranqueados, o Aldo terá que fazer lutas para voltar o caminho das vitórias, ele tem que voltar o caminho das vitórias, mas eu acho sim que o Aldo tem lenha para queimar, o Aldo ele tem muito, é um lutador como falei, um lutador jovem, então tem caminho aí, eu sei que talvez o cinturão agora não venha no momento, mas eu acredito ainda no Aldo, o Aldo é um campeão com muita história e nada do que ele fizer agora vai apagar a sua carreira vitoriosa, seu triunfo e volta a falar, e hoje ainda é o maior peso, pena da história do UFC. Ninguém ainda fez o que o Aldo fez, pode ser que o Volcanovi que se venha a fazer, mas ninguém fez ainda o que o José Aldo fez. Torço pela recuperação do José Aldo, vamos lá campeão, torço por você, acho que você ainda tem muita coisa para trazer, muita felicidade para trazer para a nação brasileira, ok? E vocês, o que vocês acharam dessa luta? Sei que tem muitos brasileiros aí tristes com o resultado, mas é isso aí, vamos lá, cabeça para frente. Tivemos outros resultados, tivemos a vitória do Camaro Usman em cima do Jorge Vazvidal, o Volkonovs, que também manteve seu cinturão em cima do Max Holley, tivemos a luta dura da Namaiunas contra a Jéssica Batistaca, a Namaiunas venceu, mas a Jéssica Batistaca mostrou a evolução no seu jogo. Então foi um grande evento, quem acompanhou foi um grande evento, valeu a pena dormir tarde para assistir o evento. Agradeço a experiência de todos, obrigado por tudo, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até mais próximos vídeos. Um abraço a todos, os... tchau, tchau.